Fala, amor inscritos e ainda não inscritos! Tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como personalizar a tela de bloqueio do nosso Samsung como um profissional em 2025. Mas antes, não esquece de deixar o like para fortalecer, compartilhe esse vídeo se possível e se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muitas novidades por aí. Sem blá blá blá, bora lá! 1, 2, 3, let's go! Eu estou aqui com o meu Samsung Galaxy A56, já tem vídeo de unboxing dele aqui no canal e ele já veio de fábrica com o Android 15 One UI 7.0. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como personalizar a tela de bloqueio com a One UI 7.0 como um profissional. Essa aqui é a personalização da telinha de bloqueio da One UI 7.0 sem instalar nenhum aplicativo e já tem vídeo dessa telinha aqui no canal. Vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo porque eu vou fazer o vídeo de hoje a partir dessa telinha. E como eu já disse no vídeo anterior, a personalização que eu usei esse wallpaper foi feita no meu TikTok. Então, para começar, nós vamos desbloquear o telefone e vamos usar um dos módulos do Good Lock chamado Lockstar. Se você ainda não ouviu falar do Good Lock, ele é um aplicativo da Samsung, só serve para a Samsung e não é para qualquer aparelho da Samsung. Tem uma playlist aqui no canal chamada Good Lock barra Fine Lock. Lá você vai encontrar todos os vídeos necessários para você fazer a sua personalização e deixar o seu celular mais otimizado. Eu vou deixar o link da playlist na descrição desse vídeo para vocês. Lá tem, inclusive, um vídeo ensinando a baixar o Good Lock e seus módulos. Então, eu vou entrar aqui no Good Lock e eu vou usar o módulo chamado Lockstar, que já está atualizado. Vou clicar aqui. Está demorando um pouco para carregar, tá, gente? É normal. O meu telefone está super vazio e demora assim mesmo, não sei porquê. Pode ser que daqui para frente melhore, mas, por enquanto, se o seu demorar, não tem problema. Vamos aguardar. Prontinho. Já carregou. Eu continuo com as opções de personalização da tela de bloqueio normal, porém, aqui embaixo vai aparecer uma pílulazinha escrita Lockstar. Ou seja, a tela de bloqueio normal foi integrada ao Lockstar. E como vocês podem reparar, não tem mais aquela opção dividida de habilitar a tela de bloqueio e a tela de Always on Display. Só tem essa tela como se fosse para personalizar a tela de bloqueio simples, só que com esse Lockstar aqui. Para personalizar o relógio, é a mesma coisa, tá? Nada vai mudar aqui. Estilo também nada vai mudar. Pelo menos, não tendo o Clockface instalado. Ou seja, para você personalizar essa parte, é feita pela telinha de bloqueio. E, aliás, por falar em Clockface, ele não aparece aqui para mim. Para fazer download, tá? Nem se você clicar aqui em Clock, ele vai aparecer. Mas isso aí é um assunto para um próximo vídeo. Depois eu vou verificar direitinho o que a gente pode fazer. Mas, por enquanto, não tem como instalar o Clockface. É tudo feito através do Lockstar. Sem a opção de criar novos relógios, pelo que eu olhei aqui rapidamente. Então, voltando aqui para a personalização da tela de bloqueio, que é o nosso foco, a gente vai clicar aqui em Lockstar. E as opções para você personalizar com o Lockstar vão aparecer aqui. Aqui você tem App Widget, que você pode adicionar o widget da Samsung e de outros aplicativos, assim como dava para adicionar antigamente. Reparem que, se vocês tentarem adicionar um aplicativo da Samsung, ele vai ser diferente do widget da tela de bloqueio normal. Ou seja, na tela de bloqueio normal, você tem como adicionar esses widgets aqui. E, utilizando o Lockstar, você tem como utilizar widgets extras. Você não precisa ficar só nesse. Você pode usar esses e outros. E, como eu disse, eles são diferentes. Esse bem-estar digital, para o widget da tela de bloqueio da Samsung, ele é diferente desse aqui. Os widgets que você vai conseguir adicionar através do Lockstar, são os widgets da tela inicial. São widgets do mesmo formato da tela inicial. Vou pegar esse aqui, ó, de gravador de voz, que já vem aqui da Samsung, e vou adicionar. E aí, vou dar um toque, eu posso aumentar esse widget, deixar na tela inteira. Eu posso arrastar, vou deixar ele aqui, ó, bem pequenininho. E eu posso arrastar e colocar em qualquer lugar da tela. Olha que legal. Antes era meio limitado, né, o espaço. Agora não. Você pode colocar aqui em qualquer lugar da tela. E aqui, escolhe se você quer transparente ou não. Configurações do widget, é a mesma coisa. Claro, transparente, não transparente. A diferença é que, se você usar esse deslizante para a transparência, ele vai deixar o widget todo transparente. Se você vier aqui nas configurações, escolher claro ou escuro, que seja, e vier aqui colocar transparente e salvar, ele vai deixar só o fundo com a transparência, ele não vai apagar o íconezinho da gravação. Isso é interessante. Para a nossa tela ficar bem bonitinha, eu vou usar um widget do KWGT, que eu já ensinei aqui no canal, como colocar esse widget na telinha de bloqueio, tá, gente? Já tem vídeo aqui, vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo para vocês. E, inclusive, eu também já disponibilizei para vocês esse widget. E uma outra coisa bem legal sobre o relógio utilizando com o Lockstar, é que agora você consegue arrastar esse relógio para qualquer canto da sua tela. Porque se você usar a tela de bloqueio normal, com a OneWise 7.0, você consegue trazer um pouco mais para baixo, mas até um pouquinho abaixo da metade da tela. Com o Lockstar, você consegue colocar esse relógio em qualquer lugar da sua tela. E eu simplesmente amei isso. Eu vou deixar um pouquinho menor, para a nossa personalização ficar bem legal. E vou colocar isso para lá, que eu vou adicionar depois. E voltando aqui no Lockstar, você tem a opção de adicionar apps favoritos. Ah, mas já tinha. Sim, já tinha, porém ficava uma espécie de um botãozinho aqui. Você clicava, ele expandia, e depois ele ficava fechadinho e normal. Agora você vem aqui em apps favoritos, habilita, e você tem a opção de 6 apps favoritos, acho que já era 6. E aqui você vai escolher um alinhamento, se você quer deitado, ou se você quer em pé. Eu vou deixar em pé para causar mais. Para escolher os aplicativos, clica aqui, no menos, você tira o aplicativo que você não quer. Por exemplo, eu vou tirar câmera, depois eu volto aqui, se eu quiser adicionar, eu clico em câmera. E aplicar. E pronto, saio aqui, e vai ficar ali lindão. Claro que você também pode arrastar, colocar em qualquer lugar da tela. Então, voltamos aqui no Lockstar, você tem a opção de adicionar stickers. Sim, já tinha. Eu baixei esse pacote de stickers lá da loja da Samsung. Se você quiser baixar, você vem aqui no mais, e ele vai te dar algumas opções aqui de pacote, tá? Se você gostar de algum, você clica e baixa. Se não gostar, vá lá na loja e escolhe outro. Eu vou usar esse aqui, porque eu acho que combina. E é a mesma coisa. Você pode deixar mais transparente ou não. E você pode mexer, tá? Pode andar com ele para qualquer lugar da tela, rotacionar, aumentar e diminuir. Gente, eu dei uma mudada aqui, tá? Nas posições das coisas, aumentei um pouquinho o relógio, para ficar bem mais bonitinho. Bom, vou voltar aqui no Lockstar, e você tem aquele texto de ajuda normal da telinha de bloqueio simples. Você tem a opção de mandar mostrar, e aí você escolhe se quer transparente ou não, e você consegue mudar a cor. Tá? Ó, fica assim. E você também consegue mudar, ó, andar com ele pela tela inteira. Vou deixar ele bem aqui no clarinho, para a gente poder visualizar. E aí, voltando aqui, ó, no Lockstar, a gente tem uma outra opção, que parece que sumiu, mas que não. Sumiu, ela está aqui, ó. Lockscreen Time Out. Você consegue mudar o tempo em que a sua tela de bloqueio vai ficar acesa, porque quando ela vem de fábrica, o default, ela apaga muito rápido. Até para fazer vídeo é difícil. Então, você pode escolher 30 segundos. Eu vou deixar menos 30 segundos, vou sair aqui, voltar no Lockstar, e você tem o Lock Icon, que é aquele cadeadinho que fica ali em cima. Você vem aqui e habilita, ele já vai mostrar ali, tá vendo o cadeadinho pretinho, e aí volta aqui, Lock Icon. Você pode escolher a cor, aqui está a cor adaptável ao papel de parede, posso colocar um laranjinha, não vai dar para ver direito. Enfim, você pode escolher a cor que você quiser e clicar aqui e ir na sua galeria e escolher uma imagem como era antes, não mudou nada. E vai ficar ali bem bonitinho. Voltando aqui no Lockstar, você tem o Reorder Items. É para você ordenar os detalhes aqui, os ícones, os widgets, relógio, o que você tiver posto. Como vai funcionar? Clica aqui, ó, Reorder Items, e aqui você vai escolher quem vai ficar por cima. Tá vendo esse aqui? Ele tem esse botãozinho para você ativar e desativar. Se eu deixar por baixo do widget, pode ser que quando eu queira clicar, eu ative o widget que eu não quero ativar. Então, o que eu vou fazer? Eu pressiono aqui e jogo ele para cima. Ele vai ficar por cima de qualquer outro widget, no caso, né? Que são Stickers e Widgets, tá? Vou sair aqui. E, finalmente, a gente tem aqui a opção de Always On Display. A gente clica aqui e ele muda para a tela de Always On Display, para a gente poder personalizar essa telinha. E aí, o que você pode personalizar nessa tela? O brilho, você clica aqui, ele te dá a opção de brilho automático, ou você desabilita e você escolhe o brilho da sua tela de Always On Display. Eu vou deixar no automático. Clicou aqui de novo, vai aparecer aqui a pílula do Lockstar, mas não tem mais nada, é só trocar para a tela de bloqueio. E aqui, você pode clicar no relógio e mesma coisa, né? Mesmo estilo, nada vai mudar, mas você consegue mudar a cor. Porém, eu já tentei e eu mudei a cor e a cor não mudou. Eu vou deixar em azul para a gente fazer o teste, porque ela está bem diferente da tela de bloqueio. Uma outra coisa que você consegue diferenciar aqui no Always On Display, nem precisa clicar em Lockstar, é o relógio. Você consegue mudar o estilo de relógio. Esse aqui é o que está na tela de bloqueio, então eu vou fazer um bem diferente para a gente não confundir, beleza? Coloco esse, o que vocês acham? Vou deixar esse, vou vir aqui em fonte, vou escolher... Vou deixar essa fonte mesmo, porque é diferente, né? Ok. E aí, eu vou vir aqui em Lockstar, vou voltar para a tela de Lockscreen. Bom, dei uma ajeitada aqui mais ou menos, vou tentar adicionar mais um widget, só que dessa vez eu vou pegar um da própria Samsung. Vou pegar aqui, ó, o Bem Estar Digital, esse aqui, vou adicionar, vou jogar aqui embaixo, vou abrir... E vou deixar transparente e vou deixar claro, vou salvar. Não combina nada com a nossa tela, né? Mas é só para a gente fazer uma experiência. E vou tentar mais um agora. Vou tentar o Spotify. Pegar esse aqui... Jogar aqui e aumentar. Pronto, girou, girou, girou e saiu ali. Bom, feito tudo isso, pode deixar que a tela de bloqueio não vai ficar assim, tão feia, mas é só para a gente fazer teste. Estou adicionando o máximo de coisas aqui que eu puder para a gente ter uma noção. Vou vir aqui em Concluído e vamos ver como ficou essa telinha de bloqueio. Bom, como vocês podem perceber, eu não consegui adicionar aqui o widget do KWGT. Tentei com a Static Widget, também não consegui. Não consegui adicionar o widget aqui com nenhum dos aplicativos que eu instalei até agora. Claro que ainda tem outros aplicativos, como o Mico, o Ice Cream, que eu ainda não instalei nesse telefone, então ainda não fiz o teste. Mas, pelo que eu pude ver, ele não está adicionando o widget de terceiro, só o que já vem instalado nele. Pode ser que venha algum tipo de atualização, não sei, de repente até atualização de segurança, e volte a adicionar. Mas, por enquanto, eu não posso garantir para vocês. Como eu disse, vou fazer teste com outros aplicativos depois. Um outro detalhe, se eu clicar aqui, ele vai mostrar os apps favoritos e aqui esses ícones. Se eu vier aqui, desbloquear, fizer um movimento de pinça, vierem temas, escolher outro tema de ícones ou até mesmo padrão. Vou colocar um outro aqui, vou aplicar esse. Bom, tema aplicado, vocês vão perceber que os ícones mudaram. Alguns, né? Porque a Samsung é assim, ela só muda os ícones da própria Samsung. E aí, quando vocês vierem aqui na tela de bloqueio, vocês vão perceber que os ícones que tem por padrão da tela de bloqueio normal, eles vão mudar automaticamente. Os ícones dos favoritos não vão mudar, tá? Eles vão permanecer com o tema anterior. Então, o que você precisa fazer? Pressiona a sua tela para deixar ela no modo de edição. Você vem aqui, tira ele da sua tela, dá concluído, volta lá na edição, volta aqui no Lockstar, volta aqui nos favoritos, habilita e dá concluído. E ele vai mudar, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar para o tema que estava, pronto, voltei. Agora, eu vou abrir o modo de edição e vou acertar essa telinha para a gente finalizar esse vídeo. Prontinho, já tirei ali, vou vir aqui, vou adicionar agora, ok? Vou tirar esse widget aqui, vou tirar esse também, esse aqui também, vou vir aqui, vou colocar o do Google. Esse aqui de pesquisa, que eu já mudei a cor, tá? Se você não sabe como mudar a cor, já tem vídeo aqui no canal ensinando. Vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo, eu acho que assim tá bom. Vou vir aqui de novo, no Lockstar, e vou colocar esse aqui, ó, por cima. Acho que assim vai ficar melhor. Ou posso descer um pouquinho, mas não vai interferir, não. Acho que eu vou diminuir um pouquinho, gente, só para ficar, para não atrapalhar, tá? Então, assim vai ficar minha telinha de bloqueio concluído, porque esse vídeo já tá enorme. Vamos ver como ficou. Always on Display. Como eu disse para vocês, vocês conseguem mudar o estilo de relógio à fonte, porém, não conseguem mudar a cor. Viram que eu coloquei azul, mas não adianta, vai ficar a cor da tela de bloqueio. Tela de bloqueio. Olha isso aqui, que coisa linda. Você pode deixar recolhido, ou pode deixar assim. E acrescentei aqui o widget do Google. Então, essa daqui vai ser a nossa telinha de bloqueio, que tá muito linda, cheia de opções, utilizando o Lockstar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar e inscrever-se no canal, se você ainda não for inscrito. E, como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, tchau!